eu peguei é grande demais moço caraca velho é grande assim o homem mesmo você quase foi para dentro d'água escapulhou não né rapaz cuidado que é bravado trabalha certinho trabalha certinho chega aí olha cara tá doido vai porcar tudo ainda bem que botou a linha de multifilamento em trabalho trabalha 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 ele cansa ele cansa ele é grande demais a nossa senhora desgramou oi vou pular no mato quer pular no mato para pegar ele vai embolar no mato vai colocar ele vai colocar ele vai colocar a vara vai colocar a vara rapaz dá uns 10 quilos dá uns 10 quilos tá vindo tá vindo tá cansando dá uns 10 quilos de boa você é doido eu quero ver ele romero quero ver ele o rapaz fez igual barana agora doido tá doido rapaz oi chega tá estralando a linha você é doido o bicho tá forte eu quero vir garoto vou até tirar o meu da água vou tirar o meu da água e olha levantei para ver a senhora velho e olha o tamanho galera olha o braço aí romero braça ele vai ficar ali para ver cuidado 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 hein cuidado que escapole escapole da boca vai lá quero ver também quero ver também nossa senhora nunca vi um destas oi velho olha você tá doido tem como não puxa para fora Romero e vai aguentar não vai aguentar não puxa para fora e tomar uns 10 quilos não falei que eu tenho aqui moço caraca velho vou ali para o seco escapulir do anzol você escapuliu ele mete o pé você consegue segurar não hein eu perdi um eu perdi um eu perdi um cuidado 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 romero tá limpo uau caí e aí e esse é grande olha cara você tá doido rapaz esse é grande que briga velho aquela varinha de bambu não pegava nem a pau pegava não pegava não olhinha olha rapaz tem mais ou não consegui um gente não bom que nós vamos pegar olha eu consegui mais ou menos rapaz o rapaz uma pesada com saco de arroz tá você tá doido tem mais de cinco quilos lá bruto mesmo eu acho que tem uns seis quilos seis tem uns seis quilos você tá doido eu quero pegar um também eu perdi um cara eu perdi um e essa senhora que vontade de pegar um a cabeça do bicho ó só vocês tem noção agora tenta pegar mais um hein a varinha a varinha que é pescador garoto não tem como não tá falando não tem como não por isso que a varinha aguenta peguei pela boca não garoto por isso que a varinha aguenta peguei pela boca não tem que entender isso não peço pela boca ó é muito peço pelo pelo gogó aí ó baguinho a briga maneira mais um aí galera filhotinho é bagu mesmo é baguinho olha olha cara olha a vara olha a vara chega esticar toma toma olha você tá doido velho e aí tem tempo que eu não pega um bruto e aí rapaz e aí olha lá por cima d'água vai levar eu vai levar eu olha 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 nossa senhora tô doido pra pegar um velho caraca é grande menino olha galera caraca hein rapaz olha é grande moço bicho é forte hein você tá doido olha olha ó Paulo Caraca vem garoto tu olha olha a varinha chega e tá olha bichinha manécs é bruto moço deixa eu tentar filmar ele aqui não é que isso ele tá esperando essa cama você é doido rapaz eu dou uns dois quilos mais hein eu perdi um grande ali moço cansou já agora eu acho que não toca ali é mais não aguenta não pô o que essa aqui é minha aguentar a sua que não aguenta tô falando com você é só saber trabalhar então tá bom tá cansado e depois o rapaz o pé do meu da minha boia você vai ver que eu vou pegar um bruto aqui e ela olha 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 o tamanho cara e você tá doido rapaz tem esse lugar que é infestilado você tá doido é bragui demais tá maluco pode dar uma pregada na minha isca o tamanho do bicho tá pesado hein rapaz tá pequeno mas tá pesado em você é doido dá uns três quilos aí de boa Dá, 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 olha, cê tá doido, rapaz, olha o bicho, olha só, olha, bruto, nossa senhora, isso parece que é grande agora, hein, olha, tá arrastando o pé selvagem, tá arrastando o pé selvagem, uhu menino, mexe, a varinha, ah, não tem como não, essa varinha vai quebrar, não tem como não, uhu menino, vai lá que eu pegar um brutão aqui, esse negócio aqui vai chiar, vai chiar, quer cansar, cansa, quer cansar, cansa, olha, é grandezinha, olha a varinha, o massa é a varinha dele, rapaz, olha cara, cunha demais moço, cê é doido, cê já cansou garoto, olha, mexe, o bagazinho tá crescendo, hein, tá crescendo, daqui a pouco vamos pegar uns brutão, calma garoto, aí, ó, é bag, isso daí dá pra, fazer um, é dar um, é dar um frito, não? Olha, nossa, nossa senhora, Romério! Tá grande, hein, é ele de novo, é ele de novo, ó, peraí, esse tá gravando, tá gravando, é ele de novo, tá? Rapaz, é grande demais, esse é grande, esse eu não perco não! O Paulo Gui está com fome, pensei que ele tinha metido o pé, rapaz, olha, 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 caraca, velho! Que puxada, que puxada que deu! Uhu, lasquei, ó! Rapaz, gostou demais na varinha de bambu, é top de limos! Ó, quem corre é ele, ó, ó, quem corre é ele, garela, garela! olha varinho de bambu é longe de mar pra essa balé o bicho é grande uns brutos ali na frente rapaz é demais cansa garoto tá bem fisgado filma ele aí Romero na água pra galera ver olha olha que tamanho do bicho cansou aproveitar quando ele cansa quando ele cansa você arrasta ele pra fora caraca não tem cabimento não é bruto bruto, bruto, bruto por isso que eu gosto de linha muito de filamento bruto, bruto mais de 50 centímetros aí galera muito mais tranquilo gigante, gigante marinho de bambu pode pegar outro lá em cima tá pulando caraca não vamos pegar uns bruto lá em cima Obrigado.